Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, a professora Juliana. Vamos continuar a nossa aula de ciências. Você vai pegar o seu livro 2, na página 159. Vamos lá continuar sobre Conhecendo os Animais. Os animais têm diferentes revestimentos. O que é o revestimento, pessoal? É aquilo que está cobrindo o corpo deles. Olha nós aqui, os seres humanos. O que nós temos revestindo o nosso corpo? Lembra que nós vimos que os seres humanos também são animais. E o que nós temos revestindo o nosso corpo? A nossa pele. E o que nós já percebemos? Que os animais têm o quê? Pelos, penas, casco, escamas. Vamos lá ver então a leitura do nosso livro. Os animais são muito diferentes uns dos outros. Podem ser grandes ou pequenos. Terpelos, como cachorros e gatos. Ou penas, como pássaros e etc. Alguns têm escamas, como peixes. E outros, cascos, como cavalos. Onde que fica o casco do cavalo? Na pata deles. A tartaruga tem o casco que fica em cima. E o casco do cavalo fica lá na patinha deles, certo? Há também aqueles que têm pele fina e úmida, como sapos e rãs. Ou pele seca, como os jacarés. A adaptação dos animais aos lugares em que vivem está relacionada à temperatura, à disponibilidade de água, aos hábitos alimentares, às relações com outros animais, entre outros fatores. O que que quer dizer isso, pessoal? O lugar onde a gente normalmente encontra os animais está sempre de acordo com o modo de viver deles, ok? Dificilmente você vai, é quase impossível, na verdade, naturalmente falando, sem ter a intervenção do homem, você não vai encontrar um jacaré no meio do deserto. Por quê? Porque ele precisa estar próximo a lugares que tenha água. Ele tem a pele muito seca, então por isso ele também fica bastante dentro da água. E ele se alimenta de quê? De peixes e animais que estão ali próximo à água. Prof, eu já vi na televisão uma vez um jacaré que atacou uma onça que estava lá na beira do rio bebendo água. Sim, ele se aproveita desses momentos para atacar e se alimentar, ok? Mas é um lugar onde ele também tem muita força dentro da água, tá bom? Então dificilmente você vai encontrar também um sapo no meio do deserto, do mesmo jeito que você também não vai encontrar um passarinho, uma maritaca nadando no mar. Então vive de acordo com a característica de cada um. Animais com pelo. A maioria dos animais com pelo vive em ambientes terrestres, seja em lugares quentes, seja em lugares frios. Entre eles estão cachorros, gatos, leões, macacos, lobos, morcegos e etc. Olha lá a imagem do gato, do mico leão dourado. E temos aqui um filhote de elefante com pelos, olha lá. Apesar de parecer que é pouco pelo, mas olha lá que bonitinho. Parece até um carequinha, né? Alguns animais apresentam pelo durante toda a vida, como os ursos. Já outros apresentam poucos pelos ou somente apresentam quando são filhotes, como alguns elefantes. Olha lá a imagem. Um filhote parece que ele tem uma barba aqui embaixo, né pessoal? Olha lá, que curioso. E aqui o cabelinho, parece a imagem de uma pessoa que está ficando careca, né? Um carequinha. E aí pessoal, quais outras características de animais? Vocês conseguem pensar para me dizer com a questão a cobertura do corpo deles? Dos peixes, por exemplo, que tem as escamas, as tartarugas que tem os cascos, os jacarés lá com as peles secas. E a cobra? O que que o corpo dela é revestido? De pena? Não. De pelos? Também não. A cobra tem também o corpo revestido por escamas. Sabiam disso? Olha que curioso. E as cobras? A gente tanto vê cobras aquáticas que vivem lá na água e cobras também, mas não que elas precisam da água, elas não respiram lá embaixo, tá? Mas elas vivem ali no ambiente, também são ótimas nadadoras, sabia disso? Muitas cobras são ótimas nadadoras. E também tem as cobras que vivem no deserto, no meio das florestas, elas já são mais versáteis, digamos assim, não é? Então pessoal, sobre o revestimento do corpo dos animais, nós vamos estudando ao longo do capítulo também, de acordo com o nosso conhecimento, aquilo que a gente já sabe. Ok turma? Então nós vemos em breve para mais uma aula de ciências. Continuem se cuidando. Um beijo carinhoso da Prof. Ju pra vocês. Tchau!